Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente já tá no nosso décimo dia dos 28 dias da gratidão com o nosso livro A Magia. E 10 dias já, gente! Olha que emoção, que sensação tão boa pra quem tá cumprindo todos esses dias, pra quem tá fazendo todos esses dias os exercícios. E eu tô de verdade muito grata, muito feliz por estar podendo ajudar vocês a fazerem esses dias e sentirem mais a gratidão dentro de cada um. E isso é uma sensação também muito boa e de agradecer muito. Antes de começar a falar sobre o exercício de hoje, eu quero falar pra vocês que o exercício de amanhã eu vou dar, assim, como se fosse um sinalzinho do que vai ser o exercício de amanhã. Amanhã eu vou explicar melhor ele, mas eu queria que vocês, logo que acordassem amanhã, que vai ser praticamente isso que a gente vai fazer no exercício de amanhã, desde o momento que vocês acordassem até a hora que vocês estivessem prontos, imagina, levantar da cama, quando você acordasse a primeira coisa que você teria que dizer era a palavra obrigada. E depois todas as ações que você fizesse, até você tá pronto, arrumar o cabelo, tomar banho, enfim, trocar de roupa e assim, até a partir do momento que você estivesse prontinho, era que você sentisse sempre gratidão por todos esses atos que você vai fazer. Mas amanhã eu vou explicar melhor o motivo de tudo isso, só que pra que vocês tenham esse adiantamento e que vocês não se esqueçam disso, tá bom? Mas agora vamos falar sobre o exercício do dia de hoje. O exercício do dia de hoje se chama Pó Mágico para Todos, dia 10. Na realidade, esse Pó Mágico para Todos é quando a gente começa a agradecer a todos os serviços que a gente recebe durante o nosso dia a dia. Muitas vezes são serviços que a gente dá por realizado, sabe? E que não dá o devido valor. Por exemplo, em relação à coleta de lixo, em relação a ter as ruas bem cuidadas, bem limpinhas. Eu me lembro que no Brasil, quando eu ainda morava ali, a gente teve uma época que, por mais que as pessoas falem, sabe? Que às vezes é o lixo e assim, mas que os lixeiros tinham feito greve. E ficaram muitos dias e a gente tinha o lixo, assim, na frente de casa de muitos dias. Eu não sei quantos dias foi a greve dos lixeiros. E a gente para e pensa e quando a gente acorda, não é? E vê muitas vezes, ah, não tem lixo em frente de casa. E assim, olha quantos serviços, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia, quantas pessoas estão trabalhando pra que a gente tenha um melhor bem-estar e que muitas vezes a gente deixa de agradecer. Então, esse dia vai ser em relação a sentir gratidão por os serviços que as outras pessoas prestam. Mas vamos começar a ler e depois eu vou explicando um pouquinho mais pra vocês. Olha o que ela diz. Nenhum dever é mais urgente do que retribuir um agradecimento. Aquilo que damos a outra pessoa com todo o coração será nos devolvido multiplicado por cem. Se pensar na energia de gratidão como pó mágico cintilante, então, quanto manifesta a sua gratidão a outra pessoa, em troca de algo que recebeu dela, você estará literalmente a salpicá-la com esse pó mágico. A energia e poderosa do pó mágico alcança e afeta todas as pessoas que salpicar com ele. Na realidade, ontem a gente também fez esse exercício de salpicar o pó mágico em cima do alimento que a gente estivesse comendo. Mas nesse caso, muitas vezes, a gente ter essa ideia de estar salpicando um pózinho mágico mesmo, como se fossem nos livros que a gente aprendia quando era pequena, que tinha aquela fadinha mágica que fazia assim e saía um pó mágico. Então, ela diz pra gente fazer isso. A maioria de nós entra em contato com muitas pessoas todos os dias, quer seja por telefone, por e-mail, pessoalmente, no trabalho, em lojas, restaurantes, em elevadores, em ônibus, em trens. E, em muitos casos, as pessoas com quem contactamos são merecedoras da nossa gratidão, porque estamos recebendo algo delas. Por exemplo, a gente, quando pega o ônibus, não é pra ir pro trabalho, ou assim, o motorista do ônibus, o cobrador de ônibus, todas essas pessoas estão prestando um serviço pra gente, não é? E, muitas vezes, a gente reclama porque o motorista dirigia rápido, o cobrador, não sei, não estava no melhor dia. E a gente esquece, não é? De agradecer, porque essas pessoas estão ali fazendo com que o nosso dia seja, de alguma forma, mais fácil. Se você não tivesse o ônibus, muitas vezes você tinha que ir andando a pé. Então, a gente parar e sentir essa gratidão por essas pessoas que prestam esses serviços é muito importante. E ela continua. Se não disser obrigada em troca desses serviços, você não está sendo agradecido e está impedido de entrar o bem em sua vida. Pense nos trabalhadores de manutenção que mantêm o nosso sistema de transporte trabalhando em segurança, naqueles que fazem a manutenção de serviços como eletricidade, gás, água, estradas. Gente, às vezes a gente passa, não é? Quando essa época, principalmente antes de começar o verão aqui, eles arrumam muito as estradas e assim. E muitas vezes, nessa época, é muito quente, muito quente mesmo aqui. E eles colocam aquele alcatrão, asfalto, não é? No Brasil se chama asfalto. E aquilo sai fumaça. Aquilo deve ser uma temperatura praticamente insuportável. E a gente vê as pessoas trabalhando ali, eu falo, meu Deus, olha o serviço, olha o trabalho deles, quanto de esforço eles devem estar fazendo para que a gente tenha uma estrada sem buracos e assim. E muitas vezes a gente passa por a estrada, não é? E eu digo isso por mim mesma e se esquece de que quem fez essa estrada com certeza deve ter suado muito aqui para fazer com que esse piso estivesse tão bom para a gente poder circular com segurança. Então, é a gente estar mais presente no presente, presente em todas as nossas ações, sabe? Para a gente perceber que tantas coisas, é que tudo a gente tinha que dar mesmo graças, porque todos os serviços, tantas coisas que acontecem para a gente estar melhor e muitas vezes a gente esquece de agradecer. E eu digo isso porque eu também, conforme vou falando para vocês, também penso, Carolina, tantas coisas você ainda tem que agradecer mais e você ainda esquece de agradecer. E ela continua. Pense nos empregados de limpeza do mundo que limpam as nossas ruas, os banheiros públicos. Imagina, gente, limpar banheiro. Eu falo isso porque eu acho que praticamente ninguém gosta muito de limpar banheiro. Imagina você ter que limpar um banheiro que não é da sua família. Eu acho que deve ser, é um dos trabalhos que deve ser muito, de muito esforço também, sabe? A pessoa está ali limpando e a gente às vezes vai num shopping e assim e está ali o banheiro arrumadinho, mas teve tantas pessoas que tiveram ali para fazer com que o banheiro estivesse em condições para que a gente utilizasse, sabe? E às vezes a gente muitas vezes entra e até às vezes reclama. Ai, olha aqui não tem papel, ou assim, ou falta sabão, ou não sei o quê. Mas parar e nesse momento pensar, e essa pessoa que fez essa limpeza aqui, quantas coisas ela deve ter visto, sabe? É de parar e agradecer mesmo a cada um que faz esses serviços. E ela continua, não pode dizer obrigada pessoalmente a cada um deles, mas pode salpicá-los com pão mágico ao dizer obrigado da próxima vez que passar por uma dessas pessoas. O mesmo me veio na minha cabeça agora, o mesmo que a gente não veja essas pessoas, imagina quando a gente entrar num banheiro, eu digo isso, né? Porque muitas vezes eu vou no shopping assim e você imaginar essa pessoa limpando naquele momento e sentir a gratidão por ela e salpicar o pão mágico assim, sabe? Ou mesmo se você não quiser fazer assim, você diga gratidão por esse trabalho, por estar aqui e chegar e ter esse banheiro em condições pra mim, pra eu poder utilizar e pra outras pessoas utilizarem. Porque esse sentimento, essa energia da gratidão, não tem distância e com certeza vai alcançar essa pessoa que fez esse serviço. E ela continua, quando estiverem em um café, expole pó mágico ao dizer obrigada a cada pessoa que o servir. Seja grato às pessoas que o ajudam no seu trabalho, quer sejam secretários, recepcionistas, funcionários da cantina, empregados da limpeza, pessoal da apoio, ou qualquer cliente, ou qualquer um dos seus colegas. Cubra todos com o pó mágico de um obrigado. Todos eles estão a prestarem o serviço e merecem a sua gratidão em troca. Eu sei que muitas vezes a gente critica, muitas vezes, alguns companheiros de trabalho ou alguma situação que a pessoa faz e que você não gosta, mas a gente não sabe os motivos, não é, que levaram essa pessoa a fazer isso. E seja você a primeira pessoa a sentir a gratidão por ele, ou por ela, por estar ali, porque você pode pensar, às vezes eu tô aqui com essa pessoa e pode vir outra pessoa que ainda seja pior, que eu não encaixe tão bem com ela. Então, tentar, sabe, durante esse tempo, no dia de hoje, sentir essa gratidão, por muito difícil que pareça. Eu digo isso porque muitas vezes é muito complicado, não é, quando a gente tá dia a dia com pessoas, assim, que a gente não tem muita, muita confiança ou que não é muito do nosso estilo, mas que você seja capaz, sim, de sentir essa gratidão por essa pessoa nesse momento que você estiver aí. E ela diz, Às vezes você pode encontrar uma pessoa que é mal educada com você ou que não dá a atenção que você acha que você merece. Pode ser mais difícil se sentir grato nessas ocasiões, mas a sua gratidão não pode estar dependente do comportamento dos outros. Opte por ser grato de qualquer maneira. Isso pode ajudá-lo a recordar que não sabe as dificuldades que uma pessoa pode estar passando nesse momento que entra em contato com ela. A sua gratidão e simpatia pode ser a coisa mais mágica que lhe acontecerá durante todo o dia. Às vezes a gente vai em algum lugar e assim, a gente é atendido por uma pessoa que a gente fala, nossa, que cara ou que maneira ou que forma de me responder. E é verdade. A gente olha, mas não sabe o que aquela pessoa tá fazendo. Tudo bem que muitas vezes ninguém merece ser recebido por uma pessoa que esteja assim com esse humor ou com essa forma de atender. Mas às vezes pode ser uma situação tão grave, uma situação tão desesperadora ou mesmo é uma pessoa que tá passando um momento tão difícil na vida dela e que ela não tem outra forma de ser, sabe? As coisas na vida dela devem estar tão difíceis que ela não tem nem ação, diga-se assim, de passagem pra dizer de uma melhor forma com a gente. Então a gente tentar entender melhor o outro e não julgar ele, sabe? e pensar nossa, deve ser um acontecimento difícil que ele tá vivendo. Deixa eu fazer a minha parte. Quem sabe eu falando com ele de uma melhor maneira ele até possa se sentir feliz. E é o que ela tá falando aqui. A gente sempre mostrar uma melhor cara, sabe? Às vezes não é se julgar às vezes muito ai, eu tô sendo bobo por fazer isso. Não, você tá tentando dar o teu melhor pra essa pessoa pra que de alguma forma ela fique melhor também e coisas melhores possam chegar na vida dela. E ela continua. Se agradecer alguém ao telefone pela sua ajuda não se limite a dizer apenas obrigado em vez disso e diga o porquê está grato. Por exemplo, obrigada pela sua ajuda, obrigada pelo seu esforço, obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por ter me resolvido esse problema. Quando disser obrigada a alguém em pessoa olhe para a cara dessa pessoa. E isso, gente, eu acho que é muito importante a gente olhar pra pessoa não só quando a gente diz obrigada mas quando a gente tá conversando com uma pessoa a gente olhar assim nos olhos dela eu acho que transmite muito de nós mesmos, sabe? É muito eu acho que é muito mais bonito você tá falando com uma pessoa e olhar assim de verdade nos olhos dela, sabe? Tá demonstrando que você tem respeito que você tá tendo atenção com ela. Quantas vezes a gente às vezes conversa com uma pessoa que a pessoa tá falando com a gente e sei lá tá olhando pro lado ou muitas vezes tá olhando pro telefone e não te dá a atenção necessária. E a gente fazer isso, sabe? Olhar de verdade nos olhos da pessoa dizer obrigada olhar pra ela quando a gente estiver conversando transmite também uma coisa boa nossa, sabe? Essa atenção por nossa parte eu acho que isso também faz com que a pessoa atue de outra maneira porque muitas vezes a gente anda tão disperso sabe? que não tem esse detalhe de olhar pras pessoas assim dentro dos olhos e falar com elas assim que parece que é mais de dentro do coração e ela continua há alguns anos eu fui em uma loja comprar um presente para minha irmã e a empregada que me atendeu ouviu aquilo que eu procurava e começou a procurar pelo presente perfeito como se fosse pra irmã dela quando a empregada me deu a sacola com o presente perfeito num embrulho maravilhoso eu saí fui por a porta mas de repente tive uma inquietação dentro de mim voltei imediatamente pra trás e dirigi minha empregada voltei a falar com a empregada e disse que ela tinha me ajudado e não só lhe agradeci como lhe disse todas as razões porque eu estava grata e como agradecia tudo que ela tinha feito por mim cobria com o pó mágico da gratidão os olhos dela se encheram de lágrimas e ela fez o maior sorriso do mundo sabe? às vezes a gente quando demonstra essa gratidão assim tão pura tão verdadeira as pessoas se comovem sabe? e quando a gente faz isso quando as pessoas sintam essa gratidão vocês estão vendo um look aqui atrás quando as pessoas sintam essa gratidão de verdade assim elas vão se sentir melhores elas vão se sentir mais felizes durante esse dia e você fez uma boa ação sabe? você tratou de expressar tua maior gratidão de uma forma bonita e tudo que a gente faz de bom sabe? a pessoa absorve e ela vai se sentir melhor e é o que eu falo é uma roda não é? quanto mais coisas boas a gente dá mais coisas boas voltam pra gente mais coisas boas essa pessoa sentirá e mais coisas boas ela vai emanar pra outros também então começa sempre por a gente esse ato de bondade de gratidão pros demais e ela continua se for realmente sincero quando disser obrigada a outra pessoa vai sentir e não só terá feito ela se sentir muito bem como a sua gratidão encherá você de felicidade indescritível claro quando a gente vê que uma pessoa ficou feliz com uma coisa que a gente fez a gente também se sente mas olha nossa olha como aquela pessoa ficou eu também sou grata por isso e ela diz não uso o pó mágico apenas para as pessoas que me servem uso o pó mágico da gratidão em todo tipo de situações quando eu me despeço da minha filha agito os dedos no ar e imagino o pó mágico caindo sobre ela sobre o seu carro às vezes salpico o pó mágico em meu computador antes de começar um novo projeto ou espalho o pó mágico à minha frente antes de entrar em uma loja à procura de alguma coisa especial que preciso eu acho que é uma intenção sabe quando a gente salpica esse pó mágico a intenção da gente que dê tudo certo que corra tudo bem esse bem estar sabe isso isso emana essa energia vai estar no ar então quando a gente desprende essa energia boa com certeza vai voltar mais coisas boas para nós e ela diz hoje leve com você o pó mágico da gratidão para todas as pessoas que trabalham nos serviços e procure todas as oportunidades que puder para salpicar para salpicar a toda a gente esse pó mágico dizendo a palavra obrigada agradeça pelo menos 10 pessoas que prestarem vários serviços dos quais você se beneficiou hoje não importa se você não tiver oportunidade de fazer pessoalmente pode agradecer mentalmente as pessoas cujo serviço você está sendo beneficiado o pó mágico chegará até elas por exemplo estou muito grata aos empregados de limpeza de limpeza que trabalham toda madrugada para que as ruas estejam limpas e sem lixo todos os dias nunca tinha pensado realmente em como estou agradecida por esse serviço que é feito todos os dias obrigada certifique certifique-se de que conta as pessoas quem você agradece para que saiba que agradeceu a 10 pessoas diferentes pelos seus serviços e salpicou todas elas com pó mágico se imaginar o pó mágico cintilante caindo sobre essas pessoas quando agradecer terá uma imagem do que realmente acontece no reino invisível com o poder da gratidão então a gente sentir de verdade isso e salpicando as pessoas e eu aqui dentro de mim me veio também como ela disse que ela às vezes salpica coloca como se fosse assim o pó mágico antes de começar quando você vai começar a utilizar o teu telefone ou se você trabalha com computador faça isso faça os 10 não é com as 10 pessoas mas nesse dia de hoje também esteja atento em utilizar esse pó mágico da gratidão para todas as coisas que você utiliza no teu dia a dia e ela diz sente-se com uma caneta papel ou então no computador e pense em situações em prestadores de serviços que se esforçaram por você pode ser que você tenha sentido algum telefonema ou pode ter sido um comerciante que resolveu o seu problema talvez o seu carteiro que lhe tenha prestado um bom serviço os homens do lixo ou as companhias de reciclagem ou os empregados da loja local faça uma lista de 10 situações em que foi ajudado e envie pó mágico dizendo obrigada a cada uma dessas pessoas então o exercício é e consiste nisso não é e quando ela fala do carteiro eu me lembrei justamente do carteiro que sempre me entrega quando a gente está em Valladolid e ele é muito bonzinho sabe ele muitas vezes ele chega alguma coisa alguma carta certificada ou assim e ele me manda uma mensagem olha foi certificada você pode passar na agência ou então às vezes quando é alguma coisa mais especial ele diz está ali em um cantinho escondido que ele sabe que ali não tem problema de deixar então eu me lembrei muito dele eu pensei no dia de hoje com certeza uma das pessoas que vai receber o pó mágico vai ser o meu carteiro que me ajuda tanto e é isso gente agora vamos ler a prática mágica número 10 ela diz pó mágico para todos número 1 conte as suas bênçãos faça uma lista de 10 bênçãos escreva o porquê está grato releia a lista e no fim de cada bênção diga obrigada 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 e sinta o máximo de gratidão conseguir por essa bênção número 2 hoje salpique o pó mágico em 10 pessoas que prestaram serviços das quais você se beneficiou agradecendo elas diretamente ou pensando nelas e agradecendo mentalmente sinta-se grato pelo serviço que elas prestaram número 3 antes de dormir essa noite segura sua pedra mágica em uma mão e diga a palavra mágica obrigada pela melhor coisa que aconteceu durante o dia de hoje bom gente é isso nosso décimo dia amanhã vai ser o décimo primeiro como eu disse pra vocês que vocês não se esqueçam de logo quando acordar de manhã abre os olhos diz a palavra obrigada e começa a dizer obrigada por cada ação que você fizer até o momento que você tiver prontinha pra sair pra trabalhar ou pra sair pra levar os teus filhos no colégio ou pra tomar o café da manhã enfim quando você tiver já pronta aí você diz a palavra sempre obrigada 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 por cada ação que você estiver fazendo tá bom mas amanhã eu vou explicar melhor bom gente é isso espero que vocês estejam gostando eu tô recebendo comentários de vocês e eu tô muito feliz muito feliz mesmo de saber que tem que tá seguindo essa média sabe que as pessoas tão mantendo quem tá fazendo e isso é um motivo pra eu me sentir de verdade muito grata é isso gente um beijo grande a gente se vê amanhã tchau 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 tchau